Oi, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos de volta ao canal Presky2Play para mais um vídeo de Terraria Extremo. Primeiro vídeo de Terraria Extremo no Hard Mode. Pois é, no vídeo anterior conseguimos vencer o ousado, o malignácio, o dificultoso Parede de Carne, um dos bosses mais difíceis que enfrentamos até agora, e com isso liberamos o Atormentador Hard Mode. Com porta aberta, deixa a porta aberta mesmo, isso, deixa a porta aberta, quando tiver Blood Moon vai todo mundo rodar. A gente tem que começar a ficar bem medroso, tem que tirar... Ah, eu já tava bem medroso pra falar a verdade, porque a coisa tava ruim no For The World já. Pra quem não sabe, a gente tá numa sede especial que é extremamente dificultosa, muito complicada, É uma sede secreta da dificuldade maligna. Já távamos passando por dificuldades no final do pré-Hard Mode. Agora no Hard Mode, cara... Bom, a gente precisa limpar o estrago que os biomas estão fazendo. Então, antes de eu ir quebrar altares pra poder liberar os novos minérios, a gente precisa se organizar. Precisa quebrar essas coisas que estarão largadas por aí. O bicho vai pegar. Chicote vai estralar. Tanto o meu quanto dos inimigos. Mano... Ai, ai... Só de pensar na tensão, eu já fico tenso. Infelizmente, eu consegui o emblema que eu menos queria, que era do guerreiro. Depois a gente vai ter que dar uma farmada em parede de carne. Mas o esquema que a gente aprendeu, deixa o parede de carne suavasso. Tranquilovski. Eu tô em dúvida se eu fico ativando poção ou não, né, mano? Às vezes faz diferença, tá ligado? Mas não vou não. Bora guardar as poções. Se eu ver que eu apanho muito, pode ser que eu comece a usar as poções pra me ajudar um pouquinho. Ó o martelinho sagradinho. Vamos usufruir dele no futuro. Vamos ver a missão de pesca. Vamos fazer de conta que estamos no pré-hardmode. Esse negócio de hardmode é só psicológico. Vamos ficar de boa. O que pode dar de errado? Nada vai dar errado. O Carmin chegou muito perto de atravessar meu túnel, mas meu túnel manteve-se seguro aqui. Então o Carmin vai se espalhar, por exemplo, nessa ilha aqui. E eu tenho que ver, né? Ele vai ser bem problemático. Agora fica a dúvida. Será que bota um set aí de mineração extrema, cara? Será que eu faço uma gosma dessa? Será que eu faço uma loucura dessa? Acho que eu vou ficar só com o Chaisel. Tá bom já. Tá bom. Tô com um monte de tranqueira aqui. Deixa eu pegar e arrumar isso. Meu Deus. Tá aí. Acabou a noite. Tudo bem. Sem preocupação. É só não deixar bicho nenhum encostar em mim que tá tudo bem. Tá tudo bem. Vamos tentar, então, corrigir a corrupção. Ah, o pozinho vai ser muito bem-vindo, né? Alguns trechos vale mais a pena purificar, mesmo com o pó, que é fraquinho. Eu só tenho pó terrível. Não tenho o sagrado. Vou ter que ir para a selva. Vou falar com o Drid. O Drid. Cadê você, menina? Me dê. Pó purificador. É bom levar umas bombas comigo também, né? Resolver os problemas da dinamite sempre é mais tranquilo e suave. Só tomar cuidado com a aparição de alguma tartarquil por aqui, que tá beleza. Mas é tudo vila. É tudo vila. Tamo em casa. Acho que a gente não precisa de tantas, tantas bombas, né? Vamos voltar para a casa. E bora para a zoeira. Aí, rapaz. Eita. Vamos começar a descer no meu túnel seguro e tranquilo. Eita, pelga. A slime tancou uns dois coelhinhos, mano. Você é doido, mano? Descendo tubarinhos. Eu queria a slime, na verdade, viu, tubarinhos? Não queria você, não. Mas aqui eu não consigo descer de todo jeito. Olha o morcego aí. Só esperando o ataque. Tem lugar que tá sem porta. Isso é perigoso. Vioma de aranha. Beleza. Sem bicho nenhum aparecendo até então. Agora eu vou descendo tranquilamente. Hum, do jeito que tá aqui a parede ainda se espalha, né? Ou não? Não, acho que tá com... Tá com outra coisa. Tá com paredes, né? Tá tudo com paredes. Não tá no bloco, não. Não tá na pedra, não. Parece que tá na pedra porque o mato tá grudando, né? Mas tá safe, tá safe. Vamos descendo que Carmin já começou aparecendo mais ou menos por aqui. Esse ponto talvez a gente pode deixar, né? Não vale a pena limpar isso aqui, não. Já tá bem bloqueado. Ah, mano. O mago de fogo apareceu lá embaixo. Ih, rapaz. Ah, ele apareceu aqui também. Para apanhar tranquilamente para o meu chicote feroz. Por que eu tô pouca vida? Eu levei hit do quê? O que que eu apanhei mesmo que eu não vi? Do nada, tava com metade da minha vida. Que curioso. Sei lá por onde que eu vou começar a tentar arrumar as coisas aqui, viu? Vamos ver aqui. Vamos abrir um buraco sem porta. Um perigo! Colocar uma tocha pra me lembrar do cabinho. Vamos chibatando, ó. Esse cara é marvado. Resolvamos na chibata. Outro bicho marvado chegando. A gente resolve tudo na chibata. Dropa dinheiro que a gente curte. Olha a alma aí, ó. Minha primeira alma da noite. Olha a armadilha de explosivo ali na frente, hein? Só belezas inacreditáveis. Ai! Uou! Caramba! Passei por uma armadilha dupla, mano! Eu nem tô enxergando aqui o bagulho, mano. Quebra! Quebra! A armadilha tá aí. Você viu, né? O Lucas foi ninja. Explodir essa dinamite aí. Na moral, o morcego chegando. Morcegos perigosos. Ih, rapaz! Olha lá! Perdi metade da minha vida. Invertei o controle! Invertei o controle! Estou confuso! Um hit, meia vida. Beleza! Um hit de morcego. 200 de vida. Tamo de boa. Tamo de boa. Sem medo de nada. Ainda tô com 50 segundos de febre do rato. Mas beleza. Tudo tranquilo. Nada de errado. Ih, olha lá o fantasma chegando, ó. Olha, feio. Olha, na menesquência. Ainda bem que a chibata te pega. Obrigado pela alma da noite. Eu não desativei a armadilha ali de cima ainda, né? Deixa eu desativar antes que dê problema. Pronto. Está desativado. Tudo seguro e tranquilo. Eu vim aqui pra ver o que que está rolando. Ah, a Carmin pegou aqui. Dá uma mapeada, né? De repente eu não preciso fazer grandes mudanças. Ih, rapaz! Olha o que tem ali. Ih, rapaz! Tem um golem de pedra que tá passeando na lava como se fosse nada. E tem um mimic, cara. Um mimic do Carmin não é algo que eu estava vindo buscar. Sabe? Não tá na hora. Eu vou farmar vocês, mas espera um pouquinho. Espera um time aí, mano. Será que dá pra salvar um pedaço disso aqui, cara? Eu vou ter que mexer com o mimic. Eu vou tentar salvar, né? A gente tá aqui pra salvar terreno. Não pra ter medo de mimic. Vamos as dinamites aí. Talvez nem vai acordar o mimic. Vai ficar de boassa lá no cantinho dele. Minhocão chegando. Vamos chibatar o minhocão. O chicote. Era pra causar bastante dano, mas não causou bastante dano. Surpreendente. Tem um baú ali. Suspeito. Um tico. Não é mímico. Acho que eu peguei tudo que tinha no baú. Nem parei pra ver direito o que tinha. Aqui, ó. A poção. As poções aí, meu. Eu acho que essa parte do mapa eu arrumei. Vamos descer pra ver como é que tá a situação. Salve, morcego. Ih, quase levei um tiro. Olha lá. Olha os caras, ó. Brincando de sniper. Com a minha cara. Explodir essa beiradinha aqui. Beleza. Tá safe. Daqui pra lá eu vou largar, né? Não dá pra salvar tudo. Precisa salvar o que tá purificado. Não o que está amaldiçoado. Explode tudo. Esse chicote é bom, hein, mano? Esse chicote é bala demais, hein? A gente deu uma sortinha nesse drop. Vamos continuar vendo os estragos de carmim. Ah, caramba. Consegui pisar nessa armadilha. Eu evitei ela uma vez. Pois é. Essas são duas armadilhas. Duas possibilidades de aparição. Enfim, destruí elas de uma vez por todas agora. Ali já tem carmim. Então vou tentar proteger daqui pra esquerda. Eu vou se protegendo ilhas do bioma. Olha quem tá aí, mano. Caveiroso. Você vende alguma coisa especial aqui no hard mode, cara? Fala comigo, tio. Você não vai acreditar nas coisas que algumas pessoas jogam em mim. Quero comprar algumas. As pessoas jogam o que em você? Bombas, flechas, tochas e gradientes. Eu acho que esse daqui é hard mode, né? Não? Eu não posso comprar. Eu tô sem dinheiro. Ah, eu tô sem dinheiro. Esse é um pobre miserável. O ioiô dá pra pegar, né? Mas a luva não dá. Que fita, hein? Que fita chata. Gastei tudo, meu amigo. Estou zero money. Morcego me acerta. O que que foi? Rapaz, preciso dampar isso aqui de algum jeito. Esse buraco aqui de algum jeito. Esse morcego vai me matar, cara. Perdi quase toda a minha vida. Foi morcego mesmo? Não tem um bloco aqui. Aqui, um bloco. Tá apagado isso aqui. Acerta a luz. Coisa horrível. Eu preciso deixar bloco no inventário de novo. A estratégia do tatu precisa voltar. Ah, se precisa. Precisa. Precisa com tudo. Tampar buraquinho, velho. Não fica nos buraquinhos assim, não. Deixa buraquinho aberto, não. Que é perigoso. Aqui eu posso ficar trocando de picadeta, né? De osso, de vez em quando. Ah, de fogo, de vez em quando. Depende da circunstância. Ó, aqui tá condenado. Vou abrir uma buraqueira aqui. Beleza, salvei esse pedaço. Ih, olha as aranhas aí, ó. Ixi. Tem que pegar. Tem que farmar. Já que eu tô com sete summoner, né? Compensa. Mas não vou fazer isso agora, não. Primeiro, resolvo o problema do bioma. Fazendo um buraco de baixo pra cima. De jeito diferente, né? Não é assim que eu costumo proteger biomas. Mas vai dar certo. Não sei que um lado tá limpo. E o outro tá sujo. Então a gente vai fazer uma separação. Entre a clara e a neve. Mentira. Entre a clara e a gema. Ih, um monte de tocha. Coloquei aí pra iluminar. Pra quê? Pra água inundar tudo. Vai que é tua, aquática. Água rime. Água rime sempre causando também, né? Lavachan e água rime. Duas caóticas. Tá aí. Falando em lavachan. Olha quem apareceu, né? Não pode falar o nome da danada. Vai lá, lava feliz. Seja contente. Ih, ó. O cara chegando ali, ó. O cara tá achando que vai chegar. O cara tá forgas. Sacar o bichinho ali pra ir explodindo, ó. Até amanhã a gente tira os 840 de vida dele. Ele ainda recuperou a vida? Ah, não. É que são dois bonecos. Será que dinamite mata eles? Tomara que sim. Matar nada, né? Uma chibata de fogo. Lutando a distância. E chegou uma galera aí, ó. Tô na tensão, mas a gente tá conseguindo na moralzinha. Tá dando tudo certo, né? Aqui, bioma de cogumelo vai ser difícil de ter noção do que fazer. E bioma de cogumelo é ruim pra caramba no hard mode por causa daqueles bichinhos bem chatinhos que ficam cuspindo esporos. Faltou de fantasma, ó. A gente acaba com os fantasmas tudo. Eles atravessam blocos, mas o meu chicote também atravessa nesse caso. Ah, falando nos esporos chatonildos, vamos pegar o bicho lá, né? Não vou ficar lidando com... O quê? O quê? O que que me matou? O que que é isso? Ah, uma... Eu levei quantos de dano? Eu levei... Eu acho que eu vi errado. 500 e... 530, 540, por aí. Tá bom. Pera. Não deu pra enxergar. Ela é quase invisível ali naquele lugar que a gente tava. Ela se mistura com o plano de fundo, as cores dela. Não foi falha, não precisa ficar nervoso consigo mesmo. Você pode ficar nervoso com o Terraria, Lucan, se você quiser. Aí é compreensível. Tá, eu tava contente, tava feliz, tava tranquilo. Até que... Até que deu ruim. Tá, vamos ver a pesca. Pesca do dia a dia. Que bom. O hard mode, o cara pediu um peixe. Que eu já tinha. É um bom começo. Continue assim, viu? Só vender umas tranqueiras aqui. Entregar a missão. Guia de bolsa do pescador. Mano, você só tem isso. Cadê a caixa de isca, velho? O maluco tá tirando, mano. O maluco tá tirando, o maluco tá tirando. O caminho que eu comecei a fazer... Ah, até que eu já cheguei ali no meio do caminho, mais ou menos, né? Ok, tem que continuar fazendo esse corte aqui. Ali em cima já deu ruim. Mas vamos ver o que eu faço. Vamos ver o que eu faço. Meu monte de cogumelo não precisa mexer muito, né? Volta de coelhinho bonito. Vamos capturar eles, vai. É melhor eu ir pela selva aqui mesmo, viu? Vamos arriscar, vamos ver o que que dá. Nossa selva de diamantes. Vamos lá, já tá tocando musiquinha de carminho por aqui. Isso me incomoda. Tenho que aumentar a largura desse lugar aqui. Vai ficar safe. Hum, aqui pegou um pouco de bloquinho. A gente explode, tudo bonitinho. Vamos invocar os sapos. O quê? O bicho aqui, mano. Mano, eu acho que eu poderia ter morrido. Eu acho que eu poderia ter morrido. Olha a aranha vindo pelas costas. Ah, um monte de bicho. É um monte de bicho. Eu preciso de um buraco. Eu preciso me enfiar num buraco seguro, tranquilo. Coeso com as realidades da vida. Sério. Sério. Lembre-se da filosofia do tatu. Lembre-se que se você não lembrar, quem vai morrer vai ser tu. Eu acho que o cérebro da confusão já me salvou de um falecimento. Vamos testar meu novo ioiô. Olá. Tudo bem, abelinha? Espero que tu goste do meu novo ioiô. Ele é muito incrível. Ele é forte, mas ele volta muito rápido, né? Tá aí, matei um bicho. Demorou 500 anos, mas matei um bicho. Que bom que tá todo mundo caindo no buraco. Que caia todo mundo nesse buraco. Buraco que será dinamitado conforme a necessidade, né? Nem sei o que tem aí embaixo. Seja o que for, vai implodir tudo. Vem chegando minhoca, vem chegando slime. Pioca doida. Aqui tá safe? Não, não tá safe, não. Tem que deixar safe. Agora tá safe. Barulho de ferro? Barulho de ferro por quê? O que que tem de ferro aqui por perto? Tem o Mimic debaixo da lava? Caramba, eu explodi. Caracolos, por que eu não morri? Eu explodi em cima da dinamite, cara. Tem Mimic aí embaixo, é? Ou é o cara da armadura? Não sei, vamos ver. Se tiver drop, era Mimic. Ai, acabando o tempo. Volta. Então, não teve drop, não, né? Não foi Mimic. Os drops do Mimic aguentam, né? E esse trecho aqui? Tem que defender esse trecho aqui? Condenado isso aqui. Não, tem que defender. Deixa as dinamites fazerem o trabalho. Eu vi a aranha ali. Eu vi a aranha ali, hein? Mas eu acho que essa parte já tá segura agora. Deixa eu me entrancar dentro de um lugar mais apertadinho. Olha o mago ali! Olha o mago ali! Olha o mago ali! Mago ali, mago ali, mago ali! Ah, Magali está ali! Vamos salvar o mago! Tem uma aranha maligna ali! Caracolos! E aí, mago? Beleza, cara? Tá salvo. Se você morrer, depois você volta. Beleza! Temos um NPC mago com nozes. E os sapinhos encontraram o caminho pra... Eita, pelga! O mago levou 200 de hit ali, quase faleceu-se! Mago, cuidado! Tá perigoso, menino! Aqui é um lugar muito perigoso, mas... Mago! Magro! Magali! Cuidado! Vamos matar minha primeira aranha. Minha vingança contra o ser maligno. Cadê o drop dela? Não vou pegar nada, né? Melhor deixar pra lá esse negócio de drop dela. Cadê? Peguei, cara. Quem pega drops, mano? Vamos embora antes que o senhor mago acabe falecendo, né? As criaturas têm que vir atrás de mim, não do mago. Vem enfrentar alguém do seu tamanho! Essa parte tá meio que segura. Quer dizer, essa parte vai ficar condenada. Mas o lado esquerdo tá seguro. Aqui eu vou abrir meio que o caminho do inferno. Se prepare para o ataque. As criaturas acabaram que não vieram ainda. O próximo elas vêm. Caracolos, a minhoca sobreviveu bastante. Vamos ver se eu consigo dar conta desses bichos que vai vir agora. Ué! Se jogaram tudo? Agora que eu vim pra pancadaria, eles foram tudo embora? Eles estão com medo! Veja só, eles viram um chicote dourado da chama flamejante e já vazaram. Medrosos! Não vai dar pra ficar usando muito pó do pilim-pimpim lá não pra recuperar biomas, porque, mano... Tá perigoso. A explosão é melhor que eu deixo o bagulho explodindo lá e fico de olho no meu redor. O barulho de ferro é o cara da armadura, né? Às vezes o cara da armadura spawna mesmo. Nem sempre é Mimic. Mimic do comum, né? Mimic do doidão. Mais hardcore do cão. Aita! Que legal, hein, dinamite? Quase que você me acertou. Na mardade, hein? Na mardade. Ah, meu túnel. Meu túnel, estou todo ferrado. Pelo carbim. Mas eu vou destruir tudo isso. E é agora. Eu vou recuperar a minha graminha. Vai ficar bonito. Cacheiro viajante chegou, hein? Cacheiro hard mode, mano. Cara, como que eu vou proteger tudo isso aqui, cara? O bagulho é fazer um túnel mesmo, né? De separação de uma coisa com a outra. Vou pegar o pó de pirim-pim-pim aqui, que eu já vou atacando também. É muito fraquinho. Vou ter que colocar uns blocos que não se espalham, né? Não vai ter jeito. Deixar a gramada aí vai dar muita dor de cabeça. Eu não fico meio um tijolinho específico, né? Tá, eu vou fazer a reforma direitinho depois. Mas essa escada aqui vai ficar gramada. Porque eu não aceito, não. Vamos arrumar o inventário. Pegar os bloquinhos de placa de pedra. Nossos grandes companheiros. Ah, deixa atrás do... Cacheiro viajante. E o magão tá lá ainda, porque o bicho é corajoso. E o Cacheiro viajante foi aparecer lá na selva. Lugar tranquilo. Lugar tranquilo. Aqui é vila. Aqui é vila. A vila inibe espal 100%? Não. 95. Uma tartarquil pode aparecer? Pode. Uma abelha da ferroada suprema pode aparecer? Pode também. Mas o Cacheiro já tá aqui de boas. Loja. Ó! Olha só! Zapinator. Eu não tenho gold. Putz grilho. Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. A Zapinator é laranja, galera. Eu preciso muito dela. Que horas são? Uma da tarde. Peraí, 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 peraí. Vou vender os itens. Vou vender os itens. Cadê o celular? Celular, celular. Meu Deus, o que eu vou vender? Vou vender gema. Vamos fazer o esquema da gema lá. Mas não sei se eu tenho janela. Caracoles? Caracoles? Eu vou infartar. Peraí, peraí. O que eu posso vender? Pensa rápido, Lucan. Pensa rápido. Coisas inúteis. Isso aqui é inútil. Inútil. Não é bem inútil, mas... Peraí, pensa, pensa. Você tem pouco tempo, mano. Você precisa travar aquele cara lá. Gema. Pega essa gema. Aí tu pega mais outra gema. Aí tu faz vidro. Deve ter vidro pronto já, mas faz. Faz também, dá certo. Faz vidro. Era assim? Tinha que fazer janela de vidro, né? Essa Zapnator é rara, galera. Bastante rara também. Quer dizer, a gente não chegou a ver ela em nenhum momento no Master, né? Pra gente foi incrivelmente rara na Master. Mas tem gente que consegue bastante. É bem variável, na verdade. É bem de lua. Assim como muitos itens aqui do Terraria, né? Mas como eu nunca tive... Bora, bora tentar. Bora tentar. Ela é roubada também, hein? Que nem eu tô Zapnator. Vai ajudar a gente bastante. Isso aqui é bom de vender. Isso aqui é bom de vender. Será que eu já consigo a grana? Vou vender pro golfista, que ele gosta da praia e tá de boa lá. Eu preciso de 50 golds, cara. 50 golds. Já deu, já deu. Deu uma platina. Uou! Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Eu não dropei o dinheiro, né? Já pensou? Eu morro aqui e caio o dinheiro todo na lava. Ia ser louco, hein? Ia ser muito louco. Me dá Zapnator aqui, meu queridôncio Yes! Zapnator laranja Yes! Yes! Ela é muito parecida com a outra, tá, galera? A diferença é que ela tem 103 de dano De base, não 40 e poucos Uou, 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 uou Yes! Começamos morrendo, mas começamos Meio blessed também Um sentimento aí agridoce Toma conta do meu coração, mas temos biomas Para proteger ainda Zapnator cinza, foi muito bom ter você Mas agora é hora da lananjona Temos um bioma para defender O problema é que a noite está chegando e a noite É perigosa, hein? Cara, o que eu vou fazer Aqui para ficar bala? Deixa eu pensar numa forma De... Acho que deu para ir Num pó Embaixo que eu vou ter que Passar o concreto De pozinho em pozinho A graminha vai surgindo Mas lá, migelo Veio parar aqui, hein? Aqui está safe, né? Acho que não escapou nada Aí, aqui embaixo Cacheiro viajante foi embora, ó Quase deu problema Aqui embaixo Vamos com a placa de pedra Porque senão A grama vai acabar nascendo, né? As vinhas Elas vão encostar lá embaixo E vão se corromper Caraca, o que é isso? Ah, tá Ok Ok, dois hits de slime Vai me matar Se eu não tomar cuidado Dois hits de slime Vão me destruir E aqui, hein? Tenta recuperar ou não tenta? Hum 70 Não sei, cara Não sei, sinceramente Vamos recuperar Pelo menos parte de cima, né? Custa nada A neve não fica vermelha, né? Só o gelo que fica Então dá pra tentar salvar um pouco? Será? Talvez em nome da dinamite A gente consiga Cavar pra ver, né? Onde é que tem gelo Onde não tem Mal trampo, hein? Recuperar essa neve aí Vai ser Trampalho Mas na verdade Só pegou esse trechinho, né? Acho que dá pra deixar Essa montanha de neve Se eu isolar A parte de baixo Pra não se espalhar De baixo pra cima Ó, lobinho 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 Será que tá hit kill também? Tomara que não, né? As areias Elas sempre foram fortes, né? Eu acho que talvez Eu não sei Fantasma chegando aí, ó Fantasma é complicado Vamos ver Aqui vem Vai rolando o carmim Aqui já tá puro Límpido e quântico Legal Então a gente vai limpando Daqui pra ali Tem que limpar tudo de novo Tem que se jogar no subterrâneo de novo Não dá com essa situação Complicada Bom, aqui eu tenho que limpar Ali à esquerda Esse bioma de gelo Tá um réu, né? Tanta armadilha Que tem nesses cantos aqui, velho E minhas dinamites, hein? Eu acho que eu dei kick stack nelas, mano Então deve tá no porco, né? Ou não Talvez não, né? O que eu achou aí embaixo? É o cara da armadura Eu tô louco, né? Tô louco pra achar um Mimic Dos Tranquilo Não dos Hardcore Vamos lá Vamos fazer a segurança O que que tem aí embaixo? É um lobo, né? Um lobo e fantasma Carmin Nojento Flutuante Mano, 281 Nossa Ok, dois tiros amarelos Podem custar A minha vida Não tome tiros amarelos Nada de Icor na veia, viu? Não na minha, pelo menos Oba, Icor Consegui o drop de Icor O que que me acertou? Meu Deus, eu quase morri O que que foi, morcego? Geleio 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 Meu Deus Shhh Shhh Quase faleceu Quase faleceu Quase faleceu Tá tudo bem Tá tudo bem, Abreu Vai, Dan Delmitte Horas Posso nem tomar poção, mano Tô no limite do limite Da existência humana, hein? Tô tacando um bobo lá embaixo O que que tem lá pra baixo? Uma casa Já não tem mais, né? A slime vindo pelas costas aqui, ó Querendo provar que ela é cheia da maldade Um hit dela e a morte, né? Mesmo tomando poção Tomei uma agora, mas Ih, rapaz, isso aí não é nada Olha, Tarta Kill de gelo ali, ó Tarta Kill de gelo Eita, que medo Ficou tudo avermeiado Ok, aqui tá Meio que seguro Essa área aqui não vai se espalhar pra lá Não tem nenhum carminho Desse lado direito, né? Não, não tem Tá safe Ih, ó lá, o cara Ó o sniper amarelo Não vou nem mexer com ele, não Vamos dar a volta pro baixo Que aqui tá safe Quase Jesus do céu E tem um túmulo meu ali, hein? Tá vindo, tá vindo, Diacho Pega a tartaruga Massa a tartaruga aí, mano Dropa algum bagulho de gelo aí da hora Nossa, o casco de tartaruga Muito louco Vai, dropa aí, mano É nóis Flor de gelo de novo, né? Ah, flor de gelo não é Ah, eu tô achando que Eu tô confundindo a flor de gelo com o bagulho Opa, eu vi você, Pigron Eu vi você, Pigron Não vem, não Caracas, véio Eu ia muito morrer agora Ia muito me morrer Ok, eu tô num lugar totalmente desfavorável Numa situação Complicadíssima Vou largar duas dinamites E vou sair correndo Tem morcego por perto aí O morcego tá perigoso pra caramba Olha ele vindo aí, ó Ó, ó, tem carinha cuspindo gelo Tem um gelinho Ó, slime, ó, slime Pega slime, pega slime, pega slime, pega slime Boa Tudo tá tenso, cara Tudo tá tenso Bichinho de gelo aí, mano Ei, tartaruga O que que me acertou? O que que me acertou, fantasma? Quase me matou Quase me matou Tartaquil vindo com tudo Cara do céu, mano Cara do céu, mano Mano do céu, véi Ah, outra tartaruga Meu Deus do céu Fantasma, hein Fantasmas malignácios Olha quem tá vindo pras costas aqui Chimbrabo da moléstia Ah, cara Vai explodir tudo aí embaixo Na moral Na humildade das explosões Vai que é tua Vai que é tua, dinamite Aí o pessoal cai no poço Eles despawnam, tá ligado? É um jeitinho tranquilo De resolver o problema Ah, as tartarugas conseguem voar alto, né? Tem a tartaruga no teto Não tá fácil defender isso aqui, viu? Não tá fácil Olha o fantasma chegando Cara, esse chicote me ajudou demais Mano Que sorte de eu passar essa chicoteira, viu? Tem que descer agora aqui Um baita lugar Abertão, né? Pedindo pra dar problema Preciso ver no mapa Como tá a situação disso aqui Parece que na minha direita Tá safe Na esquerda Já tem carmin Eu tô devagar Tô com o efeito da água gelada Mas não tô mais, acabou Então daqui pra direita Eu acho que tá safe Depois eu olho no mapa, né? Depois eu olho direitinho Mas parece que tá safe, mano Olha aqui pra esquerda, não Mas é isso Justamente o que eu tô querendo fazer É pegar esse carmin gelado Deixar ele só pra esquerda Morcego pra caramba, véi Ó, carmin pra caramba Aqui desse lado Que vale a pena Descer umas dinamitas Não tem muitas, né? Daqui a pouco eu volto pra casa Pegar mais Não tô muito à vontade aqui Por algum motivo Muito estranho Ih Ah não, é Aqui em cima é carmin É carmin mesmo É o lado direito Que eu tô protegendo Eita Tinha um morcego aqui Nossa, eu dei um dash Encontrei um morcego, hein? Que sorte Mano, vivendo muito perigosamente O tempo todo, cara Deixa eu ver no mapa Qual que é o futuro Dessa bagaça aqui Véi do céu, mano Não tem mais muitas dinamitas, não Vamos tacar aqui As dinamitas Escutei, hein? Escutei pigron Tem pigron por perto Eu escutei Aí, ó Aí, ó Eu escutei Ainda bem que você é vacilão E fica falando por aí, mano Deus do céu Deixa eu dar um kickstart Aqui no porquinho Aqui, na moral Eu não invoquei o porquinho Por que ele não dropou dinheiro? Meu dinheiro todo tá pra fora Eu tô sem dinheiro no porco, véi Meu porco tava zerado Você é louco Eu ia dropar toda a minha grana Se eu morresse aqui, cara Que loucura, véi Tacar as últimas dinamites Vamos ver o que acontece No mundo sem limites Das dinamites Tinha lava aí embaixo, mano Olha o fantasma chegando pelo céu Também rite do quê? Quando foi que eu perdi vida? Ih, rapaz Vamo embora Vamo embora aqui Vamo embora Eu tô sem dinamite mesmo Vamo embora Caracolos Vai dar tempo de pegar o negócio? Eu preciso ir pra um lugar seguro primeiro Acho que aqui tá meio seguro Cadê o celular? Celular, celular, celular Falou! Parece coisa boba Mas é muito tenso, né? Saber que você pode levar dois rites De qualquer bicho aí E morrer fácil É algo muito, muito tenso Tenso e intenso Aonde foram minhas dinamites grudentas? Ah, foram pro porco mesmo Deixa eu ver como tá a situação aqui Ó, a gente tá conseguindo limpar Bem no desenho da diagonal mesmo Se bem que aqui Aqui tá estranho, hein? Vale a pena dar uma olhada depois aqui A gente parou aqui Tá Agora como você sai desse lugar tenebroso De uma forma segura Só se eu cortar tudo pelo meio aqui Mas não é seguro Eu vou pelo gelo correndo rapidão Não dá tempo nem de dar spawn de bicho Vou ter que ir por essa aposta aí Tá, eu vou diretão Grande buracão Eu desço Mais ou menos Eu acho que eu entendi Bora Rapaz, mas como? Ah, tem carminho aqui no meio, cara Olha aí, olha aí, olha aí Vamos explodir por essa parte, vai Dane-se Dinamite resolve muitos problemas É que a gente joga mais um pouco de pó Caraca, mano Mas já se espalhou por tudo aqui também de novo Mano, não faz... Mano, faz pouquíssimo tempo que eu passei por aqui Ih, como tá esperando tão rápido esse negócio, cara Ah, ainda tinha blocos aqui no meio Agora acho que tá safe Tem que ir pro outro lado lá dar um jeito Pronto, acho que tá bom aqui agora, hein Tomara que não tenha deixado passar nenhuma pedrinha Acho que daqui já dá pra encher pro nosso objetivo Vamos rapidão pra não dar nem espaço pra spawn Eita, spawnou mesmo assim Vamos na zoeira Diagonal esquerda aqui Um monte de bicho, caramba Não era pra dar spawn Vocês não sabem Que era o plano, não dar spawn de bicho Chegamos no pontão de aparelho da outra vez Olha o cara do sniper aí de novo, ó Me acertando com o dinamite Me torna com a minha vida Um monte de bicho Ai, caramba Sobe, 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 sobe Putizgru, putizgru Vai que é tua, Dinamite Vai que é tua Morcego chegando Morcego chegando Matei o morcego Matei o morcego Defeca a Dinamite à vontade aí Ah, não Gelinho chegando Ainda bem que o projétil é bem devagaroso Tem que ficar jogando Dinamite aqui Mas escapando do gelo E matando morcegos Sai Nem aí, mano Aqui eu vou jogar Dinamite até chegar no réu Só vou descer direto Pra ter certeza que tá tudo ok Acho que não tem estrutura nenhuma Pra tomar conta aqui, né Não, tem não Tem minhas pontes lá embaixo Ah, droga Tem que descer Vamos descer Vamos descendo Vamos descendo pra ver como que tá aqui embaixo Lugar bonito, hein Quem foi que fez essa bagunça, hein? Aposto que foi um cara gente boa Tamo longe Tamo longe De chegar no réu O bom nesse mundo É que é mundo pequeno, né, mano É outro mundo, né É outra tranquilidade Pra poder Tomar conta Eu não tô muito longe do réu, não Vamos pegar leve aí Nas TNTs Tem cataruga voando por aí Que eu vi, hein Ai, meu Deus Estalecendo Tamo no réu já, né Quase Ih, aqui pode dar As criaturas Viu, viu As criaturas Viu Viu Oxi Metade da vida Por causa de um rio de morcego Oh, meu Deus Quem pode tá aí embaixo? A medusa, né Não que esses caras Também não sejam um problema, né Maluco Já que você tá aí, otário Vacilando Vai, cai lá pra baixo Vai, vai, vai Some Ó o doidão aí de novo E aí, meu querido Tá com aquela luva? Hoje eu compro Ah, obrigado Comprei, joguei fora Mas peguei de volta Ih, rapaz Será que há alguma dinamite No meu coiso? Não Boa, boa Deu certo, galera Acabamos com o domínio Do Carmin O Carmin Pelo menos aqui Não vai se espalhar Voltar pra casa Que é mais seguro, né Tô cansado de morrer no réu Ah, beleza Beleza Ah, tinha um ponto Que eu disse que ia conferir, né Então o que vai acontecer O Carmin vai dominar Todo esse trecho aqui Toda essa diagonal Tá vendo, ó A gente deu uma apertada nele Aqui eu acho que não ficou nada de Carmin Mas vale a pena dar uma olhada De vez em quando Porque um bloquinho só Já faz estrago Aqui eles não vão ter contato É esse lugar mesmo Que eu queria ter noção Mas ele só vai pegar esse trecho Aqui a gente acabou de Zerar ele Ou não Aqui me deixou com dúvida também Esse pedaço aqui Acho que não tem o suficiente Pra espalhar, não Tem que ficar de olho Tem que ficar monitorando E aqui a gente fez o buraco, né Então o Carmin ficou esse S aqui Meio estranho Esse símbolo da hardware É retrô, tá ligado Ficou com essa forma engraçadinha Só tem uma pontinha ali No final da selva de diamantes Deixa eu dar uma bisolhada Olha o magão aí, ó Ele no Merlin E suas vendas vendáveis It's incríveis e prendáveis Eita, um monte de bicho marrando Essas slimes do subterrâneo, mano Elas estão tancando vários coelhinhos, mano Falando em coelhinho Olha quem tá na minha frente aqui, ó Coelho explosivo Mais um Tá com dúvida aqui, né Ah, aqui o buraco tá largo, pô Passei esse buraco aqui Com a picareta mesmo Mas só pra mim sentir Um pouquinho mais de frescor De tranquilidade Vamos Vamos Adicionar um pouco Vamos adicionar um pouco mais Aqui de explosivos Só pra me deixar mais seguro Ok Segurança Em primeiro lugar Então tá bom Aqui tá de boa Volta pra casa Que eu não estou me sentindo à vontade Estou sentindo uma pressão indescritível E a gente tá de zapnador laranja Depois que a gente fizer um set Mágico hardmode Vai ser divertido Utilizá-la E vou encerrando o vídeo, né galera Pois é Nossa primeira aventura no hardmode Foi interessante Não morri tanto Mas corri vários riscos, né Evitei aí umas 5 mortes Eu acho Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até que um forte abraço E fui Valeu, galera